Salve galera! Salve, 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 salve. Tamo aqui num rolê por dentro de um bairro que eu não sei qual é, uma ruazinha estreita, bem esquisita, mas é isso aí. Vamos aqui pra ver aonde vai dar, e eu acho que não vai dar no lugar que eu quero, então vamos voltar ali na frente, vamos até ali na frente e vamos voltar, vamos descobrindo aqui esse lugar que nem eu sei onde que eu tô, mas é isso aí mesmo. Ah, certo, aqui e ali embaixo, ali galera, é onde que eu passo a via expressa, mas não quero ali, eu quero passar por dentro. E é isso aí. Galera, esse feriado aí que teve na sexta-feira, eu estava sem a câmera galera, e justo, parece que é assim, parece que é, parece que é até armado né, justo no dia que eu estava sem a câmera na sexta-feira, Galera, vocês já não sabem o que eu vi, a máquina que ele parou do meu lado. Galera, parou do meu lado galera, uma Ferrari, ah, caramba! E como lá não é que nem o tiozão, que nem o Kleber, que dá pra chamar pra um racha, nós só admiramos, admiramos e falamos com o cara assim, eu falei com o cara assim, porra galera, ele me comprometou, tudo bom? Então, eu comprometi o cara, a nave era muito louca, muito louca, era uma cor de grafite muito bonita, muito, muito, muito bonita. O barulho dela então, galera, eu queria estar com a câmera naquela hora, pra mostrar pra vocês um pouquinho do barulho da Ferrari, mas infelizmente eu não estava com a câmera. O cara me comentou, eu falei com a montra bonita, e se não abriu, o cara, bum, foi embora. Cara, quem disse que não achou depois, acha mais não, o negócio some, acelera e acabou, já era, você não pega mais não, mas que é bonita, é, não é bonita, é linda, é espetacular a Ferrari. Você quer ter uma Ferrari? Tudo bem, mas tenha do jeito certo, tenha trabalhando, tá? Qualquer coisa que você for querer ter, não precisa nem ser Ferrari, pode ser uma moto, caminhão, uma casa, tenha mais conquista trabalhando. É, não conquista do jeito errado, roubando e nem fazendo coisa pra atrapalhar ninguém, não. Beleza, galera? Aí, esse recado que eu queria dar pra vocês, falar um pouquinho sobre a Ferrari e como são as coisas. Às vezes o cara ali, tinha uma Ferrari, um cara humilde, com o metodo. Porra, quantos caras você vê que tem um carrão aí, que tem uma motona, que não dá nem ideia pra você, você para do lado dele, viaja na mão do cara, que você sonha em ter um igual, ou sonha em ter uma parecida. O cara não dá nem ideia pra você, o cara nem olha pra você, nem te dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, sei lá o que, não fala nada pra você, acho que ele é mais que alguém. Então é isso aí, seja humilde, entendeu? Não importa o que você tem, aonde você mora, qual carro, qual moto, qual classe social é você, A, B, C, Z, não importa. Seja humilde, seja igual a todo mundo, porque se você não é igual com todo mundo, você não presta, você separa as pessoas. Então, não seja assim, seja uma pessoa do bem, porque ele é sempre o bem das pessoas, mesmo você estando ruim, numa situação ruim, não deseja uma pessoa não, deseja o bem, tá? Deseja o bem e é isso aí, chanque é nóis, até o próximo vídeo, ha, viu gente, é nóis, fui!